E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você pegar toda a imagem que tem no seu celular e todo o som, tudo que você fizer com o aplicativo, por exemplo, você vai pegar um aplicativo e faz um barulho E tudo que ele tiver de imagem e som ele reproduzir na tela do seu PC e no speaker do seu computador, ok? Então, esse aplicativo aqui foi o melhor que eu encontrei, pessoal, ele tem pra Mac e tem pra Android Ele é o Sidesync, S-I-D-E-S-Y-N-C, da Samsung, ok? A primeira coisa que você vai fazer é você vai no Google Play e você vai baixar o Sidesync no Google Play Ou, se você tem o Mac, você vai baixar pelo aplicativo de compras do Mac, ok? Eu baixei, como eu tenho Android, eu baixei pelo Google Play, ok? Então você vai lá e você vai baixar o Sidesync, ok? Depois que você baixar o Sidesync e instalar o Sidesync no seu celular Você vai no site da Sidesync, é samsung.com.br, Sidesync, S-I-D-E-S-Y-N-C E você vai ver aqui que ele tem pra Windows e tem pra Mac também E aí você baixa qual for o seu sistema, você baixa o aplicativo Como o meu é Windows, eu clico aqui em baixar, ok? Aí vai aparecer uma página, ok? Você clica Vai aparecer uma página, como essa daqui, e com o link pra download Como eu já baixei e já instalei, pessoal Eu vou mostrar aqui pra vocês Aí, ó, terminei de instalar já Vou clicar em terminar pra terminar a instalação Vai abrir essa janelinha aqui Essa janelinha é a janelinha do Sidesync Você pode decidir também se você quer Que o Sidesync abra toda vez que você iniciar o computador Ou não, entendeu? Você pode ver isso nas configurações Se você aceitar sim Pra toda vez que ligar o computador ele aparecer É mais fácil Pra quando você quiser é só você dar uma clicadinha, entendeu? Mas tem pessoas que, por problemas de memória e tal, preferem não, ok? Tá, você baixou o download Vai aparecer esse programa aqui Você vai, agora no seu celular Você vai clicar no Sidesync Você vai abrir o Sidesync Vai aparecer uma janela parecida com essa, ok? Assim que você fizer isso, pessoal Você vai aqui no Sidesync do computador E você vai clicar em iniciar, ok? Clicou em iniciar com o celular ligado, entendeu? Ele vai achar o seu dispositivo O meu já tá aqui, ó Ele já achou o meu dispositivo Aí ele vai parear com o seu celular, entendeu? Só que como eu fiz Eu liguei o celular antes de parear Eu não sei se vai dar errado Talvez eu tenha que fazer de novo Aí Ele encontrou um erro na Wi-Fi Mas não se preocupa com esses erros, não Se acontecer, é só você abrir o Sidesync Do celular Deixar todos os dois juntos E tentar de novo Que vai dar certo, ok? Aí você Clica em conectar de novo Deixa eu só certificar Se meu Wi-Fi aqui do celular E do computador tá ligado Peraí Tá tudo Aparentemente tá tudo certo, pessoal Agora eu vou tentar de novo Vou tentar parear, entendeu? Mas isso é só porque eu instalei agora Só tá dando esse problema Porque eu acabei de instalar, entendeu? Mas Toda vez que você usa Ele não vai dar esse problema de novo Entendeu, pessoal? Então fica despreocupado Apareceu meu celular aqui Eu vou agora Conectar o Parear com o celular, ok? Vou clicar aqui em parear, ok? Peraí, pessoal Cliquei em parear Ele tá procurando o celular Pronto, já encontrou Aqui ele encontrou o celular E pronto Agora abriu essa janelinha Que você pode pesquisar arquivos, músicas E a galeria do seu celular e tal E você vai clicar nesse botãozinho da esquerda Em cima aqui, ó Que tem um celularzinho Tá vendo? Clicou, né? Vai abrir essa janela Se dá ok e tal Não sei o que Aí você dá ok Aí apareceu essa janela Você vai clicar no meio dela Entendeu? Você vai Você pega e clica exatamente no meio dela, ok? Eu vou fazer isso agora Vou clicar no meio dela Pra vocês verem o que vai acontecer Pronto Eu tenho a imagem do celular No No Mas se eu mexer no celular agora O que vai acontecer é o seguinte Vai desconectar Entendeu? O pareamento vai desconectar E pra o pareamento não desconectar Você vai precisar clicar nesse ícone aqui Aqui em cima, entendeu? E você vai abrir em full size O seu celular Aí você clica nessa imagemzinha aqui Tá vendo? Clicou Pronto Você já ativou Agora você pode mexer no celular E também você pode controlar o seu celular Pelo computador Entendeu? Você pode fazer as duas coisas simultaneamente Ou só pelo celular Ou só pelo computador Não tem problema Entendeu, pessoal? Aqui eu vou abrir um aplicativo de rádio Que eu gosto muito de ouvir rádio do mundo inteiro Com esse aplicativo Tone In E eu vou tocar E ele vai estar tocando uma música de rádio Ok? Vocês não vão poder ouvir a música Porque eu estou no fone de ouvido aqui E não vai aparecer a música aqui pra vocês Entendeu? Mas Eu estou ouvindo aqui Tranquilo a música, ok? E se eu quiser ligar no meu speaker No meu PC Ele vai sair a música do PC A música que em vez de sair pelo celular Sai pelo computador Ok, pessoal? Então fiquem tranquilos com relação a isso E você pode usar isso pra várias tarefas Até pra facilitar o seu dia O seu atendimento no celular Se você quiser até mexer pelo WhatsApp E tal, entendeu, pessoal? Então é isso, pessoal Espero que você tenha gostado do programa Esse aqui é o íconezinho Tá vendo? Você pode configurar nas configurações Se você quiser que ligue toda vez que ligar o computador Ou não, ok? Mas isso não é problema não Então, pessoal Se você gostou Dá um joinha aí pra mim Dá um like aí Se quiser inscrever no meu canal também Fico feliz Valeu, galera Espero que tenha te ajudado aí Muito obrigado aí Falou, galera Até mais Tchau Tchau Tchau